Ah, Matias Matias, queridos amigos, salve, salve, fala comigo, jogador caro, camisa 10, faixa, estamos ao lado de hoje, dá pra ver aqui esse dia, estamos num lugar diferente, a gente não tá de marquimancara como normalmente a gente vai, porque hoje a gente vai no Camarote no Maracanã, mas como assim? É o Camarote no Maracanã? Sim, hoje é a última rodada da Fala de Grupo da Copa de Redores da América, estamos aqui agora no Maracanã pra acompanhar Flamengo e Esporte Cristal, então vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai hoje, mas só que eu ia dar um barco de outro lugar. Fala, Rolanda, aqui no Maracanã do Jogo do Flamengo, pelo menos na noite, mas claro a presença, no outro lado nem tanto, mas não é um jogo pro Vale, nada pro Flamengo também, o Flamengo entra em campo hoje, com um time meio que misto, beleza? Com algumas peças aí do bloco de reserva, e o que é interessante pra esse jogo de hoje, na minha percepção é, cara, é um jogo aonde, o Flamengo já tá classificado, o Esporte Cristal já tá eliminado, então é um jogo que particularmente não vale nada pra ninguém, então eu acredito que pode ser um jogo under, mas eu não quero entrar no under, porque o Flamengo quando ele resolve atacar, resolve meter gol, ele vem pra golear, só que o que eu resolvi fazer, mesmo que o Flamengo venha pra golear, eu peguei a linha do menos 4,5 gols pro Flamengo, junto com menos 1,5 gols pro Esporte Cristal, under cartão vermelho, então no caso não pode ter nenhum cartão vermelho, menos 0,5 cartão vermelho, né, e menos 16 escanteio no jogo, menos 15,5 na verdade, eu acredito que não vai ter cartão vermelho hoje, porque vai ser um jogo bem morno, não tem necessidade de ser um jogo pegado, o hábito também, ele é mais ou menos, então ele pode ser interessante pra não tacar tão vermelho, e torcer pro Flamengo não querer ir pra cima com muita força e conseguir um monte de escanteio, então eu acredito que tu pode bater por tranquilidade essa operação, vamos botar o dela, botar aí um dinheirinho aí nessa operação, porque eu vejo o valor, mas, fico um pouco receoso pelo fato do que eu falei, o meu time do Flamengo não existe, o Flamengo não precisa vencer, o Esporte Cristal não tem necessidade de vitória, então muitas das vezes que eles querem realizar uma operação em alguns cenários como esse, eles têm que ficar bastante atento, beleza? Então, por isso, eu vou pegar um pouco mais reduzido, porém, acredito que posso estar ruim, vamos pra cima. Aí, bome aí, filho, vai vir pedrado aí, não vai não? Vai, né, mano. Ó, se prepara. Hoje é tão bome, tá fazendo um bate, o Madrid pode parar muito. Não vai não, galera, se prepara que vem pedrado aí, vai partir. Agora, os próximos capítulos, no final de semana vai estar aí. Vambora, filho, ó, é o Madrid e o Líber para o final de semana, vai ter aí maneirinho lá na Champions, filho. Vambora, filho, Vinícius, Júlio e Rodrigo, tamo junto, filho, esquenta. Quanto vai ser o jogo hoje, fala pra mim? Quanto vai ser? 3x0. 3x0? E tu, as coisas é quantas? 3x0 também hoje. Então, vambora, vambora, vambora ver, vambora ver como vai ser. Vambora. Começou, 7 minutos de jogo no cartão amarelo, quando eu tô em cartão, é cartão no 48, juiz fica cego em alguns lances, voadora pote, entrada criminosa não é nada. 7 minutos de jogo no cartão amarelo, com o Sport Cristal. Vambora. O que mais me deixa preocupado nessa operação, eu não sabendo que o valor é um pouco mais reduzido, é o cartão vermelho. Porque pode acontecer em qualquer momento, acredito que as outras coisas estão um pouco sob controle. Escanteio é muito esticado. O Flamengo, over 4,5? Porra, muito! Não pode meter um 4x0 e segurar. O Sport Cristal, over 1,5? Não tem tanta necessidade, então tipo... O que mais me deixa preocupado ali, é a questão do cartão. Exatamente agora são 9 minutos, e daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai começar a cantar a música do Garoto Estoninho. O que que significa essa música? Toda vez que bate 10 minutos no cronômico você já canta, enalquecendo os garotos que vieram a falecer numa tragédia que teve em 2019, dentro do CT do Ninho do Urubu. Os jogadores do Flamengo sempre lembram desse momento, todos os jogos do Flamengo no Maracanã eles cantam a música do Garotos do Ninho pra relembrar e pra homenagear os meninos. Cara, 14 minutos de jogo agora. Parece que quando tu tá no under, o tempo demora mais a passar, pô. 14 minutos eu tô no under em tudo, pô. Ander de campeão, under goals, dois times, under cartão. Parece que o jogo não anda, pô. Pro under tu passa devagarzinho. Cada momento que chegando aqui pro ataque, te dá perigo, te fica preocupado, postar um under tem que ter psicológico. Não dê, tem que ter psicológico. Calma, calma. Não precisa, não tem necessidade de querer ganhar a chuva. Isso, Daniel Leite. Começa, volta. Volta do Nenefa, filho. Vai pra frente pra quê, p***? 30 minutos em jogo, 1x0 Flamengo. Corteira cantando no Maracanã. 1x0 tá de boa ainda pra nossa operação. Tá tranquilo. Só não pode fazer 2 no primeiro tempo, porque aí o jogo vai ser uma pressão absurda. 1x0, foi pro intervalo, 1x0 tá de boa antes que a cadencia ali, p***, até acabar o jogo. Tô tranquilo, o Flamengo não precisa meter gol. Olha o time dos caras chegando. Under 4,5, uma linha muito boa. É muito esticado, p***. Mas aí, p***, 1x0 Flamengo, vamos agora. O 1x0 tá bem seguro. Cartões. Deu uma tranquilizada, porque agora os jogadores pararam de bater. A gente tá segurando o copo a mão. Vamos ver se o Flamengo não vai querer meter 5, 6, 7 hoje. Se não quiser, filho. Fica de boa aça, gente. Olha lá, olha lá. Ai, ai, ai. Não foi, Pedro. Necessidade nenhuma para isso, cara. Segundo cartão amarelo. Amarelo agora pro João Gomes. Vamos torcer agora pro Paulo Sousa tirar ele de campo, porque aí eu vou ficar mais tranquilo, né? Porque, p***, pro João Gomes. Nem é possível fazer isso hoje, né, irmão? De coração, p***. Terecidade. Filho, menino, dois cartões amarelo. Caralho, meu, que jogou a bola pra escanteio por nada, mané. Caralho, três escanteios. Tá de boa ainda. Tá de boa. Olha aqui, acabou de chegar a carregar uma marola. Vamos lá pro Rio de Janeiro, né? Vamos trazer uma mensagem. Vamos trazer uma mensagem. Olha aqui, ó. Se você é Flamenguista, se você é um Flamengo, volta atrás e perdoa esse cara. Que risco. Aí, o Trigueiro tá contando o ídolo dele, primeira vez. Qual que tá se sentindo? O que que tu falou? P***, eu me sinto honrado, cara. De ter como um ídolo, porque a gente é como um fã, né? Eu te desculpa. Eu te desculpa. Eu te desculpa. Eu te desculpa. Caralho, os caras tão batendo mais ainda. Pra que isso, cara? Pelo amor de Deus, filho. Que isso, cara? Pra que isso, velho? Calma, juizão. Tá tudo sob controle, meu juiz. P***, ele já tem... Caralho, ele já tem amarelo com ele, velho. Poxa, o que foi? Vai normal? Meu Deus do céu, ele já tem amarelo, cara. Cara, esse Ander meio cartão vermelho vai me fazer sofrer. Tá padrão. Só no primeiro tempo. Final no primeiro tempo! Acabou o primeiro tempo. 1 a 0, Flamengo. Nossa veste tá sob controle. Só o que me preocupa é esse cartão vermelho aí, que eu tô sentindo que o João Lula está pedindo pra tomar o cartão vermelho, irmão. De resto, tá tudo sob controle. Dos escanteios. Pode escanteio só no primeiro tempo. Tá tranquilo. É under 16, né? Pode sair no máximo 15. Então, tá de gol. Flamengo não pode meter mais do que 5 gols. Então, se sair só 4, tá tranquilo também. Então, o Flamengo tem que meter 4 gols no segundo tempo da Red. E, Ander 1,5 do Esporte Cristal, tá tranquilo também, pô. É possível. Só meter 2 gols no segundo tempo, né? Vambora. O que me preocupa mais é esse cartão vermelho, filho. Que é isso que me preocupa. Bola relando no segundo tempo agora aqui. E, ó. Aqui no Camarote é bom. Tu pode assistir aqui na televisãozinho. Se tu não quiser ficar lá fora acompanhando o jogo ali, tu pode assistir aqui na televisãozinho. Saiu. Um escanteio agora pro Esporte Cristal, tá? Com 30 segundos de jogo. Se um escanteio, então agora pode sair pelo menos mais 10 segundos do tempo que vai dar green. Vambora. Tá bem encaminhado. O único problema que eu tô falando. Eu tô com medo desse cartão vermelho, cara. De coração. SB, o negócio é o seguinte. De duas, uma. Ou eu vou tomar aquele Redzinho maroto, com uma entrada criminosa, nada a ver. Ou vai ser a bet mais fácil que um final ano, pô. Não vai ser, não. Fala pra mim. Vai bater com tranquilidade. Eu só tenho medo, né? Não. Tem 5 escanteios no jogo inteiro. Ainda posso tomar mais 10 escanteios. 10 minutos no primeiro, no segundo tempo. Tá tranquilo. Vai entrar molheta. Acabou. Vou programalizar. Quando eu fizer o segundo gol, vai abaixar um pouquinho. Eu só tô com medo desse under meio cartão vermelho. Não, não. Ele vai tirar o João. O João já pra fora. O problema é ele, né? Vamos ver, então. Pode tirar os dois amarelados que fica mais tranquilo, pô. Vambora. A senheira, a senheira do árbitro junto com o goleiro. Porra, moleque. Vai ser o moleque. Sai do saco da bet, tá? Pode, é pode. Que isso, pô. É com onde? Aqui, aqui, aqui. Que isso, né? Cara, na moral, esse daí vai ser o green mais fácil que eu fiz no ano 2022. Tava brincando, né? Aí o Flamengo cadenciando a bola ali, que é a narnada. O problema é que ele tá pensando no Fluminense já. Pode cristal eliminar. Vai ser o green mais fácil do ano, descantei, mano. Pô, irmão, que isso, cara? O João Gomes tá viajando hoje, pô. Quase doido, Flamengo. Cara, o João Gomes, ele tá demais, cara. E o Paulo Souza não faz nada. O Paulo Souza não faz nada na beira do gramado, pô. Pô, irmão, na moral, se o Paulo Souza não tirar o João Gomes hoje, ele vai ser expulso. Se o Paulo Souza não tirar o João Gomes hoje, ele vai ser expulso, pô. Não tem lógica. Não tem lógica que o Paulo Souza vai manter ele, pô. Tá me estressando já, pô. Que isso, cara? Cara, assim, de terceira entrada, já que ele dá, pô. Que isso, cara? Eu sou o Flamengo campeão mundial. E agora sou o Flamengo, o Flamengo. Bênis do Flamengo, o Flamengo. Vai, Flamengo! Flamengo! Esquece, pô. Isso aqui é feta. Calma, Flamengo, isso. 1 a 0 vai três pontos. É o que importa, pô. Ah, pô. Tá apostando em basquete, cara. Não, não, não. Que isso, pô. O mundo tá em basquete ali, cara. Começa, começa o goleiro sozinho. Goleiro... Goleirão, acera, acera! Cadê acera? Tá jogando ponto maior do time do Brasil. Faz cera. Cara, toda vez que os caras pegavam a bola, eu fico com medo do João Gomes de ele dar uma entrada criminosa, cara. Pô, não tem lógica isso aí não, cara. Pô, está aí, Ander é muito ruim, mas na moral, não sei quem passou pela minha cabeça fazer essa bet, cara. Que operaçãozinha, mané. Que operaçãozinha, mané. Ó lá, lá, lá dentro. Tocou pro goleiro, pô. Sem falta... Pra que isso, irmão? Aí, na moral, esse juiz aí tá na bet, tá? Sério pra amarelo, no mínimo, filho. Descantei. Puta que pariu, amarelo. Tá quanto, descantei? Já bateu sete, né? O número dois e meio do pai ia bater no pistol, tá? Você guardou pra você mesmo? Sem coisa estranha. Sem falta a ver, cara. Três substituições. Três substituições. Se ele não tirar o João Gomes agora, eu sou um... ... Sai logo, f... ... 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 2 a 0, Flamengo no Maracanã, 30 minutos de jogo, falta 15 para acabar, o problema quando sai um gol, os negros já ficam fora da pele, o Flamengo ganha bastante de novo, se fizer 3 a 0 vai botar o tempo até o final do jogo. Não, 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 mudeu, briga. Atenção para o top de 5 segundos. O gol tá discutindo até agora, cara. Se ele puxar o vermelho, vai dar merda. Gol do Cristal. O escanteio já bateu praticamente. O Flamengo anda 4,5 e já bateu. Aumentando as chances de sair o vermelho, aumentando a gente sair o gol do Cristal. O pior é o seguinte, se tu torce pra não ter falta, o Cristal vai pra cima, tem chance que o Cristal vai ter gol. Se tu torce pra parar a jogada na falta, tem chance de sair vermelho. Poxa, aí anda e não dá não lá. Gente, mais fácil da minha vida, essa aqui. Essa é oficialmente a operação mais fácil da minha vida, pô. 43. Faltam dois pra acabar o jogo. Meu Deus do céu. 44. Cada minuto é uma eternidade. Meu Deus. Vai ver o Cristal. Cartão pra dar pro Luiz. O juiz quer acabar o jogo e ninguém deixa. Vambora, jogador. Vambora, pô. Um minuto. Faltou um minuto pra acabar pra bater nossa bet. Faltou um minuto pra bater nosso green. Nossa maior de 1,70 vai bater agora, moleque. Vambora. Faltou um minuto. Último ataque. Último ataque. Não pode sair nem gol nem falta do Cristal. Vambora. Segura o rodininho, segura o rodininho. Tranquilo, tranquilo, cara. Amanhã tu bate de lateral, meu garoto. Amanhã tu bate, meu padrinho. Tá maluco, caralho? Vamos jogar na planilha aí. Pode jogar já ou eu tenho que esperar. Esperar pra jogar na planilha do homem ou já pode jogar já, porra. Nem sofri esse jogo, eu nem sofri. Acabou, acabou já. Acabou. Caralho, que desespero é esse, cara? A March de Bayern, a torcida do Flamengo, recepciona o final da parte de grupos. E o homem... TG. Ele brota, TG. Mais uma vez, fui diretamente pro Baraka. O homem é o TG. Ele é uma máquina embaçada, é uma máquina sem bala. Nem foi no seu fogo essa aí, hein? Porra, nem sofri. Na verdade foi bom. Na verdade, o sofrimento que eu tive ali foi só um momento de leve ali, só pra fingir que, pô, tá preocupado. Mas, na hora de falar, uma das melhores operações que eu realizei no ano. Muito feliz com a minha leitura. A leitura certíssima. Jogo morno. O árbitro não tava over hoje. Clima de festa. Pô, jogo da paz. Clima de festa não, né? Tinha o Flamengo com o baiano pra caralho aí. Não pode ser aquele clima de festa, mas... O jogo era tranquilo, o Flamengo não pensava vencer. De fora de cristal também não, a mesma coisa. Ficou tranquilo com a nossa operação. E anotamos na praia. Vambora!